Amigos do meu canal no YouTube, eu gostaria aqui de retornar à questão 16 de matemática do ITA 2014 porque eu gostaria de deixar também uma resolução sem utilizar as ferramentas de geometria analítica. Mas vocês vão perceber que utilizando só ferramentas de geometria plana, entre aspas, porque geometria analítica no plano é, para mim, geometria plana. Mas sem utilizar coordenadas, a gente pode proceder da maneira que eu vou explicar agora. A questão de fornecer um triângulo isósceles ABC, cuja área mede 48 centímetros quadrados e ele dá a razão entre as medidas da altura AP e da base BC, dizendo que é dois terços dessa razão. Então, eu desenhei o triângulo isósceles ABC, a área dele mede 48 centímetros quadrados. Então, a base dele, que agora eu chamei aqui de A, e a altura são tais que a base, vezes a altura sobre 2, é 48, já que a área é 48 centímetros quadrados. E a altura está para a base, que eu estou chamando de A aqui, H está para A, 5,2 está para 3. Daqui você isola o H, igual a dois terços de A. E aqui, na fórmula da área, você pode substituir o H por dois terços de A, que tu isolou aqui. Então, A ao quadrado é 144, basta passar esse 3 multiplicando e esse 2 dividindo, e tu encontra novamente que A é igual a 12 centímetros, a base mede 12 centímetros. Como a altura é dois terços da base, a base é 12, bom, um terço de 12 é 4, dois terços é 8. Então, a altura mede 8 centímetros. Essas contas eu já tinha feito anteriormente, mas agora eu vou explicar o que eu estou fazendo aqui. O que eu fiz? Na figura, ele não dá essa partezinha aqui, todos esses números aqui. O que eu deduzi? Como nós temos aqui um triângulo isósceles, a altura relativa à base chega aqui na base no seu ponto médio. Então, como a base é 12 centímetros, para cá é 6 centímetros e para cá é 6 centímetros. Mas você estava observando que eu quebrei essa parte aqui em outras duas de 3 centímetros. Eu fiz isso porque a questão fala da mediana, das medianas. No caso aqui, temos a mediana BM relativa ao lado AC. A mediana chega no ponto médio do lado oposto. Então, AC foi dividida ao meio. Então, eu pensei assim, cara, eu vou projetar esse ponto M aqui para baixo, formando um ângulo de 90 graus. Aí, eu vou ter triângulos semelhantes. Repare que o triângulo ACP é semelhante ao triângulo MCD. Não é verdade? Os ângulos são de 90 graus aqui. Como essas retas aqui são paralelas, as retas passando por AP e passando por MD são paralelas, já que formam um ângulo de 90 graus com a base. Então, esse ângulo aqui é correspondente a esse e esse ângulo aqui é comum aos dois triângulos. Então, o triângulo ACP é semelhante ao triângulo MCD. E a razão de semelhança é de 2 para 1. Um segmento grande é o dobro do correspondente no pequeno. É por isso que como aqui é 6, então aqui no pequeno seria 3. E aqui, consequentemente, é 3, já que daqui para cá é 6. Bom, então aqui é 3, aqui é 3. E como essa altura aqui do triângulo ACP, essa altura aqui é 8, no pequeno é 4. Por isso que você está vendo 4 centímetros aqui. Então, a gente pode utilizar o teorema de Pitágoras no triângulo MDB. Esse triângulo é retângulo aqui no vértice D. Foi o que eu fiz B aqui. Utilizei o teorema de Pitágoras para poder determinar que BM, que é a hipotenusa, vai ser a raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos. Veja que esse cateto aqui mede 4 e esse aqui mede 9. Daqui para cá mede 9, 6 mais 3, 9. Então, você chega no resultado raiz de 97 centímetros. O que faz a gente marcar o item 1 como verdadeiro. Beleza? Aí, olha que interessante. É uma propriedade das medianas que elas se cruzam num ponto chamado baricentro. E esse ponto baricentro divide a mediana em duas partes. Por exemplo, AP é uma altura aqui, mas também é uma mediana, né? Porque chega aqui no ponto médio aqui da base. Então, divide a altura, ou a mediana, que no caso é a mesma coisa, no caso aqui dessa altura. O ponto que é o baricentro divide em duas partes. E a parte grande é 2 terços do total e a parte pequena é 1 terço do total. Então, como aqui ele pede a distância do baricentro ao vértice A, né? Ou seja, de G até A. Basta fazer 2 terços da altura. Como a altura é 8, 2 terços de 8 é 16 terços. Basta multiplicar aqui, lembrando que AP, a altura, mede 8. Então, 2 terços de 8 é 16 terços. Além disso, pede o ângulo aqui também, formado pela base BC e a mediana BM. Então, é esse ângulo alfa aqui. Como nós temos esse triângulo retângulo, é só calcular o cosseno de alfa nele. O cosseno dele vai ser o cateta adjacente, que é daqui para cá, portanto, mede 9. Sobre a hipotenusa, que é BM, mede o quê? Raio de 97. Como aqui ele diz que é 3 sobre raio de 97, esse item é falso. Consequentemente, o último, o único item verdadeiro é o primeiro. E a resposta certa é o item A. Veja que eu utilizei apenas ferramentas agora de geometria plana. Mas essa ideia de passar aqui, esse segmento paralelo aqui, formando ângulo de 90 graus, eu tive essa ideia devido à resolução anterior utilizando geometria analítica. Mas, eu acredito que agora, assim, seja mais fácil de entender aquelas pessoas que ainda não estudaram geometria analítica podem entender essa resolução aqui agora, não é verdade? Então, meus amigos, um abraço a todos. Peço que clique em gostei para ajudar o canal, favoritar o vídeo e tudo mais. Favoritando um vídeo como esse aqui, você está contribuindo mais pela educação no Brasil do que o ministro da cultura e da educação, tenho certeza. Meus amigos, até a próxima. Tchau!